Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fazer agora a análise da Cogna, da operação Empresa de Educação, que entrou recentemente no portfólio, mais relevante no ensino superior através da Croton, a plataforma de ensinos Vasta, com um forte crescimento, não vou ter abertura dela aqui, mas quem quiser não é rir, tem lá, bem, evoluindo bem, a saber, com menor relevância e pressionada, e novas vertentes com crescimento, de crescimento com evolução. A base da tese de investimento foi discutida profundamente, e é necessário assistir, para quem não viu o vídeo do terceiro trimestre de 2021, ou as coisas deixam de fazer sentido, aqui embaixo, terceiro trimestre de 2021. Agora é basicamente acompanhar a tese, para garantir a sequência do esperado, que é o que a gente vem fazendo, que vem acontecendo exatamente como o esperado, sem nenhuma necessidade de entrada nos pormenores, que vão fazer diferença no futuro, a hora que eu tiver um pouco mais de questões como competição, com outras operações que forem mais relevantes nesse momento, o ponto aqui é justamente a normalização do setor e da operação, e é isso que a gente está buscando, dado justamente o... a gente fez esse comparativo com o preço ridiculamente descontado, certo? Por hora, o foco é justamente garantir os parâmetros colocados no terceiro trimestre de 2021, na análise, dado o preço extremamente descontado, o que eu vejo sendo feito trimestre a trimestre. Isso dito, um do delegência do consolidado, para começar, os pontos de destaque da operação na tela para o pause das três vertentes ali, o consolidado da Cogna, Vasta e a Croton. Receita líquida com um leve crescimento trimestral, e quando eu falo nove meses versus nove meses, year on year. Aqui vale uma abertura da Receita líquida da Croton, que tem evolução na Receita líquida depois de um bom período em queda, denotando justamente a contínua evolução do que eles colocaram com o plano ali, estratégia, e estão conseguindo executar, e que tem feito o... e que tem conseguido fazer esse crescimento com inadimplência controlada, como a gente consegue ver na tela, e mais do que isso, redução no prazo de recebimento. Então, todas as medidas sendo tomadas para melhorar o encanamento, a operação, e funcionando claramente. O EBITDA recorrente, com um crescimento de 15,7% year on year, quando eu falo trimestral, 17,2% quando eu falo nove meses year on year. A margem com evolução no trimestral e nos nove meses, dos nove meses bem forte, então quando a gente vê um período mais contínuo, a gente consegue ver a evolução contínua da operação, forte prejuízo líquido no período. Definitivamente não é o ponto, mas eu gosto da transparência de sempre colocar aqui, o aumento no prejuízo de 49,3%. A parte que me garante a evolução contínua é justamente a forte geração de caixa operacional pós investimentos, pós o CAPEX, que vem crescendo com força e consistência, é o que a gente comenta toda a análise, nesse trimestre com concentração de investimentos, o que acaba gerando justamente uma leve queda no trimestre versus o trimestre anterior, ainda assim robusto, mas quando eu olho nove meses, se vê claramente a evolução contínua dessa medida aqui, que evita justamente aperto de liquidez ou qualquer coisa do gênero. A alavancagem continua controlada em 2,15 vezes dívida líquida sobre a EBITDA, com caixa cobrindo o curto prazo dos compromissos financeiros. Então zero a me preocupar nesse ponto aqui. E isso me deixa tranquilo para a continuidade da estratégia da empresa, que se diz preparada para a possibilidade de ampliação de incentivos do governo, para absorver uma possível demanda que venha com um novo governo, que já falou que tem interesse em ampliar FIES e por aí vai. Não acho que é o foco, mas acho que é positivo saber que ela está preparada. E que deve ter ampliação paulatina nos gastos com marketing a partir do ano que vem. Nada que vá causar distúrbio nas contas, mas algo que, com a capacidade de geração de caixa, não tem por que não fazer. Aqui vale para a informação, a abertura da Croton Med, os dados na tela só para ter como informação, então é um pedaço que está crescendo a operação. E é na sequência da Sabir, Sabir, espero não achar que é na sequência da Sabir, operação mais pressionada aqui do portfólio, mas com menor relevância para o resultado como um todo. Então é só para a gente ter noção de que tem um pedaço da operação que está indo em uma direção menos positiva, pressionada, mas que não tem propriamente uma grande relevância para a operação como um todo. Finalizando, o que eu vejo no que tange a operação financeira, no caso da relevância, finalizando o que eu vejo, da operação até o momento me deixa bem confortável, e tem tido continuidade, o preço do ativo não tem qualquer vínculo com a realidade da operação. A minha posição está aqui do lado, a gente entrou recentemente, se continuar caindo, agora acho que tem um spread ali de 14, 15% do preço pago, mas se continuar caindo, a gente vai ter aumento de posição sem qualquer preocupação aqui. Eu vejo como uma boa operação no setor de educação, vem fazendo trabalho sério e pragmático de estruturação, de reestruturação ali da operação, de estruturação na verdade, porque não teve que reestruturar só, teve que lidar com esse contratempo aí de Covid e por aí vai, durante um período pressionado e com um dinamismo nas estratégias. Ela vem se adaptando à nova realidade do setor, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vê isso pelo aumento considerável da relevância de EAD, de ensino à distância, misto e por aí vai. O preço completamente descontado e descasado da realidade, longo prazo, extremamente positivo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim. Só ir lá, falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lhe tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, um pera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e a gente terá mais análises aí, não sei se hoje ou amanhã, mas a gente terá mais análises. Valeu galera, beijão!